Ei, muito bom, Liz. Oi, Liz, eu posso falar com você um minutinho? É, claro. Você me espera, amor? Claro, espero lá na quadra. Tudo bom, Bimba? E aí, Sérgio? Tudo bem? É. Fala, Bimba. Então, Liz, é... É sobre uma parada. E aquela parada que você falou hoje na aula, sabe? Que muitos escritores usaram coisas que aconteceram com eles para escrever os seus próprios romances. Sei. E você se interessou por isso e por quê? Assim, Lizzy, eu não sei se você sabe o que aconteceu comigo aqui no colégio. Aquele lance que você fingia ser o bambambam do colégio e era tudo mentira? É isso. Lizzy, eu tive uma ideia. Que ideia? Olha, esse lance todo ferrou com a minha vida, sabe? De todas as maneiras. Eu perdi um bando de amigos, sabe? Eu passei mal roubada e, principalmente, Liz, eu perdi a garota que eu sou apaixonado assim, para sempre, sabe? Que pena. Eu sinto muito. E você pensou em contar essa sua história no romance. É isso? É... É... Para servir de alerta para a galera, sabe? Como... Assim, para eles não fazerem isso que eu fiz. Porque no final, Lizzy, a gente fica muito mal. Bimba, é uma excelente ideia. Eu acho que esse livro vai ficar muito interessante. É, mas... Mas, Lizzy, como é que eu faço para começar a escrever um livro? Eu não faço a menor ideia. É o seguinte. Senta no computador e começa a contar a sua história desde o início. Desde a primeira mentira que você contou para se afirmar com seus amigos. Só isso? Quando você for escrevendo, vai vendo onde estão as coisas interessantes, emocionantes, engraçadas, curiosas. Coisas que vão interessar as pessoas. Eu estou entendendo. Estou entendendo. Aí você pega e aumenta essas coisas. Desenvolve mais essas coisas. E tudo que você for escrevendo, você vai me mostrando. Que eu vou te dando umas dicas. Pode ser? Sério, Lizzy? Claro. Olha, Lizzy, muito obrigado pela força mesmo. Olha só, eu vou começar a escrever o livro agora. Pode deixar, tá bom? Valeu, Lizzy. Obrigadão, hein? Caraca, Cris. Então quer dizer que eles desviaram dinheiro público mesmo. Desculpa. É, exatamente. E pior é que o futuro dos pais dele está na mão do Bernardo. Como assim? É. Valentina, se o Bernardo resolver ficar do lado da verdade, ele vai entregar essas provas para a polícia, entendeu? Só que isso significa que os pais dele vão para a cadeia. Putz. Entendi. Ele vai ficar super mal, né? Se ele entregar. Exatamente. Caraca, que situaçãozinha brava, Cris. Ai, mas aconteceu outra coisa muito doida também. Que coisa, né? Eu estava lá conversando com o Bernardo hoje de manhã antes da aula sobre isso tudo, enfim. E aí, rolou um maior clima. E aí, cara, se a Bia não tivesse chegado... Para de rir, Valentina. Se a Bia não tivesse chegado na hora, tinha rolado um maior beijão. Tá brincando, Cris. Juro. Não, juro, cara. Rola uma coisa entre o Bernardo que é meio difícil de resistir, entendeu? É um clima meio... Ai. Tô ligada, Cris. Eu sei. Quando eu vejo vocês juntos, parece que vai sair faísca. Pior. É que o Flávio já percebeu. Então, Cris, você tem que acabar com o Flávio e voltar com o Bernardo, né? Senta, por favor. Não, não vou sentar, não. Eu vou ser rápida. Eu quero que você preste bastante atenção. Tá prestando atenção mesmo? Nanda, eu não tô gostando desse seu tom. Não é. Não é pra eu ser simpática mesmo, porque eu vim aqui fazer outra coisa. Eu vim aqui te avisar, Letty, que se você continuar com essa história de namorar o meu pai, eu vou transformar a sua vida num inferno. Se você não se afastar do meu pai, eu vou transformar a sua vidinha num inferno. Ai, Nanda. Por que você tá fazendo isso? A gente pode ser amigas, assim como eu sou da Cristiana. Eu não quero ser sua amiga. Inclusive, eu quero que você fique longe da minha família, longe do meu pai, entendeu? E longe da minha casa. Nanda, você precisa entender. Eu e o seu pai gostamos um do outro. Você tem que aceitar nosso namoro. Isso nunca vai acontecer. O meu pai tem que ficar com a minha mãe, entendeu? E se você continuar com essa palhaçada de namorar o meu pai... Eu já avisei, Letty. Eu vou transformar a sua vida no inferno. Tá avisado. Tá avisado.